Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do Blog Amaz da Leitura e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o unboxing dessa comprinha aqui que eu fiz lá na Amazon. Então, gente, há alguns dias eu fiz essa comprinha aqui na Amazon. Foram dois pedidos feitos no mesmo dia, mas as compras foram enviadas em pacotes diferentes, né, três pacotes. E eu vou abrir aqui com vocês, eu tô muito, muito, muito ansiosa. Começar, então, pelos pacotes menores. Primeiro eu vou pegar esse aqui, que é um envelope de papel. Deixa eu arrugar. Então, né, abri do lado errado. Agora sim. O primeiro livro que temos aqui, então, é o Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Amo o Colin Hoover. Vamos abrir, vamos abrir. Ai, que fura, gente. Nossa, uma textura bem diferente no livro. Ó, então, Todas as Suas Imperfeições. Gente, a textura do livro é muito, muito, muito diferente. Não tem verniz. Cara, que diferente. Ó, o livro tem orelhas. A diagramação é bem igual os livros da Colin mesmo. Que legal. O livro tem até um cheiro diferente. Muito, muito, muito legal. Todo mundo elogia esse livro. Eu adoro a Colin Hoover. E dizem que esse é um dos melhores dela. Então, eu tô bem animada pra ela. O segundo que eu vou abrir, então, é esse aqui. Que tem um livro também da Colin. E o livro é o É Assim Que Acaba. Que tá lindo. Tecnicamente, eu deveria terminar esse livro hoje, dia 15. Mas demorou pra chegar, né? Então, eu ainda não comecei. Vou tentar terminar. Até amanhã. Pra quem não sabe, eu tô participando de uma leitura conjunta desse livro. E aí, o debate é amanhã, dia 16. Então, eu vou tentar ler esse livro de hoje pra amanhã. Pode ser que eu consiga. Esse já tem uma textura igual, né? Os outros livros é uma textura bem normal. Tem verniz. Bem, bem, bem bonito. Olha. E a diagramação é igualzinha. Agora, vamos para a caixa que tem quatro livros. Vou dar uma senhora. Abrir. Muitos papéis. O primeiro livro que veio é o A Intrusa, da Júlia Lopes de Almeida. Eu comprei nessa ediçãozinha da Príncipes, que são edições um pouco mais baratas, mas eu acho que vale muito a pena. Tem orelhas, ó. O livro é um pouquinho mais molinho, mas eu acho que tá ótimo. A diagramação tem um ótimo tamanho. As capas não são tão maravilhosas, mas realmente vale a pena o investimento. E essa autora, ela é uma autora brasileira. É um livro clássico esse aqui. Eu tenho muita curiosidade de conferir a obra dessa autora. e eu acho que vai ser maravilhoso. Eu peguei o livro dela, assim, que mais me atraiu pela sinopse. No caso, eu li a sinopse. E, enfim. O primeiro, então, é A Intrusa. Outro livro que temos aqui é Frankenstein, da Mary Shelley. Também edição da Príncipes. Eu tenho muita, muita, muita vontade de ler Frankenstein. E eu achei essa edição bem bonitinha. Ela custou, acho que R$ 9,90, se não me engano. Tá bem legal a capa, ó. Bombada. Por dentro o livro. Ah, tem diagramação diferente. Olha que legal. Gostei. Todo início de capítulo tem essa costura aqui. Bem legal. A diagramação tá ótima. E gostei. Tô bem curiosa pra ler. Acredito que ano que vem eu vou fazer essa leitura. Próximo livro que nós temos aqui é Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Também é uma edição da Príncipes. Eu tô muito chocada que esse livro é bem grossinho. Eu achei que fosse um livro mais fino. Essa capa, eu vou ser sincera, ela não me atrai muito. Mas, tudo bem. Também foi um livro que custou, acho que R$ 12,00 esse aqui. Ele é molinho, mas por ter mais páginas ele não fica tão mole assim. A lombada dele é amarela. Atrás tem um barril. E a diagramação dele já é mais apertada, ó. Mas não parece ser algo que incomode. E olha que legal, gente. Tem ilustração no começo de capítulo. Olha, bem legal. Acho que é tudo a mesma. Gostei. Eu adoro o Dickens. Eu sei que eu li um livro dele só, que foi um conto de Natal. Mas a escrita dele é tão maravilhosa que eu quero ler tudo, tudo, tudo que ele escreveu. Acredito que esse aqui vai ser o próximo do autor que eu vou ler. Depois eu vou ler o Grandes Esperanças, que eu também tenho aqui em casa. E pra finalizar nós temos Teto para Dois, da Beth O'Leary. O'Leary. Não sei como se pronuncia. Nossa, eu tô louca pra ler esse livro. Vocês não têm ideia. Tô participando de uma leitura conjunta com o Edu. E até agora eu não consegui realmente aproveitar essa leitura, porque eu tava esperando o meu livro chegar. Ai, que lendinho, gente. É muito fofo. Ó, olha isso. Ah, de agravação excelente. Olha isso. E uma coisa que eu achei super legal é que a protagonista desse livro tem o meu nome. Eu nunca li um livro com o protagonista que tem o meu nome. Tudo bem que a grafia do nome é diferente. Mas, muito legal, né, gente? Então, gente, foram esses livros aqui que eu comprei. Seis livrinhos. Seis livrinhos lindos que eu estou muito curiosa pra ler. Eu tenho certeza que eu vou amar as leituras. E é isso aí. Se vocês já leram alguns desses livros, comenta aqui embaixo qual vocês acham que eu devo ler primeiro. Lembrando que aqui embaixo eu deixo o meu link geral da Amazon. Vocês comprando qualquer coisa por ele, vocês me dão uma pequena comissão. E não paga nada além disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais. Tchau. 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 Tchau.